Música Volta um... As unidades, desculpa, unidades básicas de saúde são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, que seria o SUL. O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população. Uma UBS tipo 3, ela abriga no mínimo 3... Espera aí, professora, desculpa. Tá um barulho aqui, desculpa. A UBS 3, ela abriga no mínimo 3 equipes de saúde da família. E essas são as exigências de uma UBS tipo 3. Mais pra frente, nós vamos nos aprofundar nessa sala. Boa noite a todos. Meu nome é Taylane e eu vou explicar pra vocês um pouco do nosso estudo de caso. A gente pegou como referência uma UBS também tipo 3. A UBS Parque do Riacho, ela fica no Distrito Federal. Foi realizado um concurso no Distrito Federal e essa UBS, ela ganhou em primeiro lugar. O que a gente achou interessante nessa UBS foi a otimização dos recursos naturais. Como, por exemplo, eles utilizaram bastante vidros na circulação da UBS. O que possibilita um maior aproveitamento da iluminação natural. Eles também utilizaram vários brizes no decorrer da circulação da UBS. Ou seja, isso acaba possibilitando um maior aproveitamento de ventilação natural. Então, a gente achou interessante porque essa UBS, ela acaba visando a economia e otimizando a utilização dos recursos naturais. Pode passar, Marcela. A nossa UBS, ela foi implantada em um ponto estratégico de aparelheiros, tendo acesso à estrada ecoturística, ensino público, privado, hospitais, o veterinário, principalmente, supermercado, pontos de ônibus e é de fácil acesso à comunidade, como vocês podem ver na imagem anexada. Bom, o terreno escolhido, ele fica localizado entre as ruas Zeca Camargo e Rachel Christy. A área do terreno é de aproximadamente 1.928 e 34 metros quadrados. Bom, o nome da nossa UBS se chamará Cavaju. Por que Cavaju? Cavaju vem da língua guarani, que significa cavalo. E que, aliás, o bairro onde ele está inserido, se deu origem devido à corrida de cavalos e também ao instrumento colocado nos cavalos que se chama parelha. Por isso, o nome parelheiros. Também, a gente, como vocês verão nos próximos slides, o formato da nossa UBS terá o formato de uma ferradura para simbolizar o que significa cavalo para as pessoas indígenas, que significa riqueza, poder, beleza e força. E é isso que vocês verão nos slides a seguir. Pode passar. Aqui temos o terreno e ele foi feito um aterro a fim da regularização do terreno. Porque ele tem um desnível, então a gente acabou regularizando para ele ficar num nível só. Bom, para a nossa fundação, a gente escolheu a estaca hélice contínua. Foi adotado o uso da estaca hélice contínua devido à presença de solo com baixa resistência na superfície do terreno. Lá, por ser uma área de brejo, acabaria inviabilizando o uso de fundações rasas. A estaca hélice, ela é uma fundação profunda. Ela é uma fundação muito eficiente neste caso, porque o comprimento dela permite alcançar solos mais profundos, que por sua vez, acaba sendo mais resistente. A estaca hélice, além de ela contar com uma resistência de ponta para suportar as cargas da edificação, ela também conta com atrito lateral entre o solo e a estaca para suportar as cargas. Como vocês podem ver na imagem, a implantação da estaca hélice contínua é feita a perfuração do terreno com o trado. Após isso, é feita a concretagem sob pressão com simultânea retirada do trado. No terceiro passo, é feita a colocação da armadura. E no quarto passo, mostra como a estaca fica, depois de finalizada, girando assim, mais carga e mais suporte para a estrutura. Bom, sobre as vigas e pilares, como vocês podem ver, como está mostrando no slide, a gente seguiu as normas 6118 da NBR e a 6120. O ideal é que os pilares sejam dispostos em vãos entre 4 a 6 metros. Então, dessa forma, a gente optou por seguir a norma e no pavimento superior, a gente utilizou viga protendida. Essa viga protendida, como a nossa estrutura tem um pé direito duplo, foi utilizada a viga protendida porque ficaria inviável colocar um pilar no meio da identificação. Então, além de gerar mais suporte para a estrutura, a viga protendida deixaria mais resistente e não afetaria na estética da UBS. Bom, na alvenaria, ela será executada em blocos de concreto, as paredes externas, elas terão 20 centímetros e as internas terão 15 centímetros de espessura. Toda essa alvenaria, ela será apoiada em vigas baldrames de concreto armado. Bom, na cobertura, nós usaremos o concreto armado e a leje de concreto, eles são elementos estruturais planos e recebem a maior parte de ações aplicadas em uma construção e são responsáveis por transmitir o peso e a pressão para as vigas e das vigas para os pilares. Também utilizaremos a impermeabilização com manta asfáltica, tipo 3, colocada quente, depois aplica uma camada mecânica de contrapiso de 5 centímetros. Nossa implantação, ela tem 695,5 metros quadrados e foi pensada de uma forma em que tivesse acesso, faça os acessos. Teremos a entrada, se você puder consultar, ou marcha pela uma setinha, teremos a entrada e seguida de ambulâncias, teremos o acesso principal no meio, acesso de pedestres e funcionários na outra lateral e no outro canto, acesso de veículos. Nós temos um estacionamento com 8 vagas, contando 2 para deficientes e também temos vagas para bicicletas, motocicletas, ainda mais por ser interior assim, muitas pessoas utilizam. Bom, aqui está a setorização da nossa UBS, com algumas cores representando o que terá nessas cores aí. Por exemplo, a cor vermelha representa a área de espera, como simbolizado aí na imagem. A parte vinho meio escurizada significa a circulação dos funcionários. Os larangas representam os banheiros, o amarelo fraquinho representa a farmácia, vacinação, o verde forte significa depósitos, verde claro os vestiários, verde água expurgo, azul recepção, rosinha as copas, a copa, né, lilás inalação, cinza as salas de observação, de coleta, de espera, etc. Como também amarelo alaranjado as salas de atividades e meio cinza escuro, meio esverdeado as salas de onotologia. Como também a sala de administração, outra cor representando, bege, o almoxarifado e o roxo serão os consultores. Essa é a nossa planta humanizada. Aqui vocês podem ver o nosso acesso principal de pacientes. No canto direito, é possível ver uma entrada e saída de pacientes. No esquerdo, é possível ver o embarque e desembarque da ambulância, que dá acesso à aula de pronto atendimento da UBS. e aqui fica disposto a todas as salas que servem para fazer o pronto atendimento de pessoas que chegam sem consultas marcadas, no caso de acidentes e coisas do tipo. Tem também o acesso à farmácia. A farmácia, ela tem um acesso também no lado externo. assim, não é necessário que os pacientes entrem na UBS para fazer retirada de medicamentos ou qualquer coisa do tipo. Eles podem fazer o acesso do lado de fora mesmo. No canto superior direito, é possível ver a aula de consultórios para consultas marcadas. e aqui é possível ver a vacina e imunização. Esse espaço, bem no centro da UBS, ele foi um espaço separado para que houvesse circulação apenas de funcionários. Assim, eles podem ter um espaço de trabalho mais exclusivo. E eles podem estar circulando dentro da área da copa, por exemplo, vestiário e sanitários que ficam apenas para uso deles. Eles também têm acesso exclusivo à área de atendimentos. Então, pacientes não circulam neste local. Aqui é possível ver o acesso à rampa de acesso ao primeiro pavimento. Ela segue a norma 9050 que indica 8% de inclinação para um acesso confortável de uma pessoa cadeirante a um segundo pavimento. E desse lado é possível ver as escadas. Aqui é a representação do primeiro pavimento. E desse lado é possível ver as salas odontológicas. No centro é possível ver a sala de atividades que é necessário para fazer reuniões, palestras com a comunidade onde a UBS situa. Aqui em cima nós temos mais dois consultórios e lembrando que nós temos mais dois sanitários para uso dos pacientes aqui em cima. Eu não sei, mas aqui embaixo também tem mais dois sanitários. Todos eles são PNEs, então o uso é para pessoas com mobilidade reduzida e dentre outras coisas. A administração também fica no pavimento superior. Esse é o corte longitudinal da UBS. Esse corte ele é bem específico, então aqui no caso seria a entrada da UBS e seguindo dela é possível ver as escadas que dão acesso ao primeiro pavimento. Aqui é possível ver o copo a vitrine que nós vamos explicar especificamente o que dela. Nós vemos a entrada e saída de pacientes no caso aqui a ambulância. Esse espaço ele é uma representação em corte do nosso expurgo e aqui nós temos uma saída para a região exterior da UBS. Essa saída ela é exclusiva, não é de pacientes, ela não é exclusiva de funcionários para fazer retirada de resíduos e no segundo pavimento é possível ver algumas portas que no caso seriam consultórios consultórios não, salas de manutenção é possível os brises também e esse essa representação é da caixa que abriga a caixa d'água. nessa imagem é possível ver um pouco melhor esse corte. Desculpa interromper, falando sobre debaixo da escada será um jardim de inverno, tanto da escada quanto da rampa. esse é o corte longitudinal B e nele é possível ver aqui a passagem de entrada de pacientes e aqui a rampa de acesso de cadeirantes e é basicamente isso. Nessa imagem é possível ver um pouco melhor esse corte, lembrando o jardim de inverno embaixo da rampa. Bom, aqui temos uma parte de vidro na UBS dos dois lados, tanto no ponto de atendimento quanto no ponto de contida marcada. Será uma galeria onde contará a história de parelheiros e quem estiver lá poderá acompanhar, ler. não esqueci de ativar aqui tem a paginação tanto da copa quanto do banheiro feminino. nós utilizamos o porcelanato brilhante na borda arredondada de 30 por 60 na parede e porcelanato retificado natural 45 por 45 no piso, tanto, aliás, em todas as áreas molhadas. pode passar. Aqui temos a recepção. Nós utilizaremos painel ripado. Esse painel ripado tem uma porta embutida que dá acesso à área dos funcionários. Então, só quem consegue acessar por aí não precisa dar a volta. Ele acessa principalmente por aí. Nós utilizaremos também o elemento do cubogó. Assim como o nosso UBS todo, ela tem uma amplitude de ventilação e não deixa aquele ar muito fechado. no fogo nós utilizaremos o fogo colmeia. Esse é uma sala de administração na parte superior. Em toda UBS nós utilizamos a janela Max R e os brizes. Como lá é um local frio acaba possibilitando uma passagem de ar mais fresca. Utilizamos também a tinta ecológica em duas cores. Na parte interna utilizamos o branco e na parte externa utilizamos a cor areia. bom, como vocês podem ver essa é a nossa fachada da parte de trás da UBS todo o entorno da fachada a parte exterior foi pintada na cor areia nós utilizamos o IP amarelo que é uma planta nativa do local é uma planta predominante no local nós colocamos algumas vagas para estacionamento e também deixamos duas vagas para PNE pode passar Marcelo na fachada na fachada leste também nós utilizamos o IP amarelo e em todo o entorno da nossa UBS foi utilizado cerca-viva para delimitar o terreno da UBS com a calçada delimitando assim todo o entorno nós também colocamos algumas vagas para bicicleta nessa fachada bom aqui temos a fachada principal nós gostaríamos de destacar a fachada em vidro o vidro seria um vidro inteligente e foi pensado não somente pela estética mas sim pelas suas funções e benefícios ele tem o controle de luminosidade reflexo solar e calor ele economia energia elétrica reduz até 25% dos gastos protege o ambiente de raios UV mesmo no modo transparente e além de ajudar no conforto ambiental falando também sobre o piso externo nós utilizamos o piso drenante são conhecidos como pisos permeáveis sua principal característica é a porosidade também destacar a marca marquise terá uma marquise invertida bom aqui está a parte de hidráulica da nossa UBS nós calculamos o consumo diário como está mostrando aí no slide e decidimos colocar dois reservatórios ambos de 3 mil litros da marca Tigre como mostrado no slide um terá um slide perdão terá um reservatório superior em cima da nossa UBS que está como mostrado no slide anteriores terá uma casinha para proteger ela e o inferior para embaixo da terra como também haverá um reservatório de água da chuva de 5 mil litros totalizando o total de 11 mil litros de água e também o lado direito está mostrando o esquema do reservatório inferior até chegar no superior e embaixo mostrando o corte de distribuição hidráulica como também a localização da nossa caixa d'água superior embaixo também está mostrando os ambientes da copa e banheiro masculino de portadores de necessidades especiais mostrando a distribuição de como chegar até as peças sanitárias também embaixo está mostrando o sistema de esgoto pode passar e aí Abertura Nós teremos uma entrada de energia de média tensão, nós escolhemos dois ambientes para fazer a representação de elétrica. Um desses ambientes é a sala de atividades, onde nós colocamos dois pontos de iluminação, nós escolhemos essa luminária de 220 volts, as lâmpadas dela serão em LED, essa luminária é com aletas difusoras. Nós escolhemos essa luminária porque, apesar de ter muitas janelas no ambiente, por ser um ambiente hospitalar, é importante que tenha bastante iluminação para a realização de todos os procedimentos. Nesse ambiente nós temos um total de 11 tomadas e tudo isso foi distribuído em seis circuitos. Nós também escolhemos um consultório com banheiro PNE, tem um ponto de iluminação também da luminária 220 volts com lâmpadas em LED. Na sala nós temos oito tomadas mais o banheiro, o banheiro é um banheiro PNE, é importante que tenha tomada e a iluminação, ponto de iluminação é a iluminação comum. Um total de nove tomadas e também toda a distribuição dos circuitos, nós temos um total de seis circuitos. Agora, se a internet permitir, nós levaramos vocês para um pequeno tour na UBS Cava Jun. Um total de nove tomadas e tudo isso foi distribuído. Um total de nove tomadas e tudo isso foi distribuído. Um total de nove tomadas e tudo isso foi distribuído. Um total de nove tomadas e tudo isso foi distribuído. Continua travado. Ok. Vou tentar mostrar aí no finalzinho. Tá bom, porque ele está pedindo para recarregar, né? Sim. Tá bom, porque ele está pedindo para recarregar. Tá bom, porque ele está pedindo para recarregar. Bom, aqui está a parte orçamentária da nossa obra. Como aqui está mostrando, há duas tabelas mostrando as tarefas para a realização da nossa UBS, dos serviços preliminares até os serviços complementares, como também a pavimentação, cobertura e paisagismo. Também, da tabela direita está mostrando o valor total da nossa obra, que é de 1 milhão 549 mil 593 reais e 56 centavos. Pode passar. Aqui também está mostrando, na parte amarela, duração de meses para a realização dessas tarefas, como serviços preliminares, instalações hidráulicas, elétricas, enfim, como mostrado aí na tabela. Pode passar. Aqui também está mostrando a realização desses serviços durante a realização dessa obra, como também dando início a essa obra no dia 2 de janeiro e terminando dia 4, dia 6, perdão, de dezembro, com a duração de aproximadamente 48 semanas. Pode passar. Aqui está o nosso cronograma físico financeiro, mostrando a posteritagem de pagamentos de determinados serviços no decorrer da educação dessa UBS, no decorrer do ano, que vai desde janeiro até dezembro. Também um fato importante daí é que somente os serviços preliminares, pinturas e pavimentação serão pagos tudo em um mês. O resto será parcelado em alguns meses, em dois ou até três meses, como mostrado aí neste cronograma. Pode passar. Tchau. 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 Bom, é isso. Agradecemos primeiramente a Deus, como também a todos os professores, por nos ter dado a oportunidade de aprender coisas maravilhosas, e ensinamentos que levaremos para o resto de nossas vidas. Muito obrigada e uma ótima noite. Mais alguém vai falar? Se eu falar, então. Se eu falar, então. Eu queria agradecer as meninas do meu grupo. A gente sabe como foi difícil, mas são pessoas que eu quero levar para a vida, tanto profissional quanto pessoal. Agradecer aos professores. Agradecer aos professores. Ao Rafael, que está assistindo a gente como convidado, aceito o nosso convite. Nossa, agradecer demais aos professores que sempre estão à disposição, independente do horário da Supricopé. E é o meu segundo TCC aqui nessa instituição. E eu sou muito grata a vocês por todos os conhecimentos que vocês conseguem passar para a gente. E aí, menina, vai falar? Não, só isso. Então, eu vou chamar o nosso convidado para começar a falar. Por favor, Rafael. É, professora. Cada dia a gente é mais surpreendido com cada trabalho, né? A gente analisa esse projeto que elas fizeram, né? Como um diferencial, né? Como foi além das expectativas. Salientar, principalmente, as questões dos projetos muito bem executados, né? A ideia da ferradura, uma ideia muito inovadora, né? Um projeto que tem suas curvas, a sua particularidade, mas, mesmo assim, ela conseguiu desenhar uma fachada extremamente nítida e perfeita. O nível de projetos, não tem nem o que comentar. Daria para pegar um projeto desse e sair executando aí, com certeza. A Marcela explanou muito bem a questão da circulação de todo o BES também. Muita calma, muita maestria. Ela demonstrou uns cortes bem complexos que a gente pode verificar no projeto, que as rampas e as escadas delas são bem diferenciadas, assim. A amplitude do pé direito duplo, né? Que dá mais um conforto para quem vai no BES delas, né? Além de ser inteira revestida de vidro, com uma arborização e uma unificação de todo o complexo, assim, que, quando você chega no BES dessa, dá vontade de identificar dela, né? Tanto que a gente vê em todos os projetos, assim, uma preocupação com o bem-estar também do usuário, principalmente no delas, né? Destacar na parte construtiva aí as proteções, né? Que nenhum grupo acabou falando disso. Normalmente você vê, com os técnicos no assunto, não abrange isso. Abrange mais uma parte construtiva, mas sim. Essa proteção é uma técnica utilizada hoje bastante, para ver se grandes vão, igual a Thayne explicou. Destacar também a laje maciça, que é bem utilizada hoje, né? Vários prédios, quando a gente não quer colocar um telhado, a gente coloca uma impermeabilização asfáltica, né? E destacar também o que elas se preocuparam com funcionário também, né? Então, elas colocaram funcionário meio isolado ali no canto deles, fizeram até um staff room, né? Que é uma área de descanso para esses funcionários. Destacar também os brizes que elas colocaram junto ao roda meio, né? Seria que os brizes dariam maior ventilação dentro do BS, né? Vejo que elas se preocuparam bastante com o conforto ambiental, né? Daria para dizer que é um grupo de arquitetas, né? A gente vê com todas essas curvas e todas essas nuances, a gente vê que elas se preocuparam realmente com isso, né? E a argolização externa com IP, nossa, foi surpreendente, além de, para complementar tudo isso, fazer um 3D de um nível muito avançado, assim, que daria até para se jogasse um render aí, coisa do tipo, que estaria perfeito, mas do jeito que está, está ótimo. Vocês fizeram até um vídeo, né? Eu vejo que esse TCC daria até para um TCC de faculdade, de maneira de técnico. Então, parabéns, meninas, né? Fico feliz pelos resultados que vocês chegaram, foi muito sofrimento, com certeza que você é um projeto desse, e parabéns. Muito bom. Vamos lá, professora Cida, pode ser? Então, eu quero dar os parabéns, o projeto foi de uma riqueza de detalhes arquitetônicos, assim, surpreendente, né? Trabalharam um pouquinho aí com a parte de solo, mas o terreno favoreceu também, somente alguma pequena regularização. A viga protendida, até o professor Rafael citou, né? Hoje é muito usada nos dias de hoje, para possibilitar os vãos livres maiores, né? O conforto ambiental, o ambiente muito agradável, e essa arquitetura assimétrica, cheia de ondas e cheia de volumes e de movimentos, né? Que deixaram o ambiente muito agradável. E também o detalhamento dos revestimentos em alto nível, porcelanatos, né? Os detalhamentos de hidráulica e de elétrica também foram muito bem representados, que eu observei aqui. A fachada principal com o vidro inteligente, além da riqueza arquitetônica, né? Que proporcionou o projeto, também a redução de gastos, menos incidência de raios ultravioletas, enfim, projeto de arquitetas mesmo, né? Projeto de gente grande. Estão de parabéns. E essa apresentação também foi muito feliz com essas imagens em 3D, né? Que deram para enxergar direito, para ver melhor a riqueza arquitetônica, e o videozinho também. Parabéns para vocês. Foi um muito sucesso, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, Cilda. Professor Pedro? Bom, Débora, Emile, Marcela e Tairani. Até coloquei uma ordem alfabética aqui, porque todas foram muito bem, tá? Bom, o que eu posso resumir desse trabalho que vocês apresentaram? É engraçado que eu assisti a pré-banca, né? E vocês apresentaram, mas não sei o que aconteceu de lá para cá. E hoje vocês surpreenderam, tá? E o que eu posso falar, uma única palavra, é espetacular. A forma como vocês apresentaram, a qualidade das imagens, a explanação técnica, objetiva, a história da própria UBS que vocês idealizaram, a cavajur, a ferradura. Poxa, em cima de tudo isso, é tão difícil comentar a parte da áudica, a parte das tecnologias, a parte da elétrica, a parte de estruturas. Estava tudo perfeito, tá? O que eu peço para vocês, depois passem o contato aí, passem o endereço do escritório de vocês, porque não é possível, tá? É a distância, fazer um trabalho dessa forma, com essa qualidade, tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, que vocês venceram, vocês conseguiram, foi espetacular, tá? Um projeto arrojado, um projeto bonito, e o mais importante, né? Não é nem só o projeto, mas a forma como vocês apresentaram, como vocês pegaram esse projeto e falaram com carinho tão grande, mostrando um carinho tão grande o que a criação é de vocês, tá? Então, esse é o primeiro de muitos, eu tenho certeza. Então, podemos apelidar, é super poderosa, essas quatro meninas super poderosas. Parabéns para vocês, viu? Gostei muito mesmo do projeto de vocês. E acredito que todos gostaram. Sucesso! Obrigada. Professora Vilma, quer falar alguma coisa? Bom, parabéns, adorei o trabalho, não vou me repetir aqui, que meus colegas já falaram basicamente tudo, né? Gostei muito da questão conceitual, que vocês se preocuparam aí com o nome, vinculando isso à história do bairro, a questão da galeria também, então, assim, vocês tiveram essa preocupação, né? Da história do local e toda essa criação do projeto. E realmente, né? Vai além das expectativas, né? Além do que a gente traz aí para o técnico. Vocês estão de parabéns. A impressão que eu tive ouvindo o trabalho de vocês é que vocês trabalharam juntas o tempo todo, né? E eu imagino que cada uma estava também em sua casa, né? Nesse distanciamento, com aulas online, cada uma trabalhando e interagindo, né? Já falei, inclusive, ontem isso, que, por incrível que pareça, a pandemia foi uma coisa que fez a gente trabalhar de uma maneira que a gente nunca pensou que conseguiria, tá? E hoje, muitas empresas vão continuar trabalhando assim, à distância. E eu vejo que vocês conseguiram isso super bem. Uma coisa também que eu acho muito bom é a forma com que vocês apresentaram o trabalho. As quatro, vocês falam muito bem, apresentaram com propriedade. E a gente só consegue apresentar com propriedade quando a gente estuda, quando a gente conhece o trabalho, tá? De pesquisa, de estudo, né? Então, parabéns. E de antemão, eu já convido vocês para reapresentar esse trabalho para os primeiros módulos, né? Acho que seria um incentivo para eles. Parabéns, menina, sucesso. Quase caiu um cisco agora. Muito obrigada. Acho que não só eu, mas como todos, estamos muito felizes. A gente se esforçou bastante. E, com certeza, foi um grupo que se deu muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigada. E, por mim, eu aceito o convite e esperar as outras responderem. Depois a gente vê isso, tá? Parabéns. Obrigada, professora. Eu também queria agradecer. Todo o trabalho foi feito em equipe. Realmente, a gente juntas, né? Nós nos esforçamos muito e foi um desafio para a gente fazer a distância, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar e entregar esse trabalho da melhor forma. Vocês vão ver que essa experiência vai ser boa para a vida profissional de vocês. Eu tenho certeza disso. Beijo para vocês. Mais algum professor? Quer dar uma palavra? Não? Então, tá bom. Meninas, parabéns. Eu só endosso as palavras dos meus colegas. Foi maravilhoso o resultado. No começo, vocês me assustaram com esse formato. Lembram? A gente sofreu aí para vocês solucionarem a questão da rampa, a questão da escada e ficou maravilhoso o resultado. Mas tudo... Por quê? Porque tem o embasamento técnico, tem conhecimento, tem o estado de pesquisas, vocês desenvolveram um conceito, a partir do conceito, desenvolver o projeto. É esse o caminho que tentamos passar para vocês e vocês conseguiram compreender e concluir. Parabéns à qualidade de apresentação de uma graduação. Muito bom, meninas. Sucesso. Profissionais, nota 10. Com certeza. Tá? Professora, eu posso agradecer também? Aаша é a a faixaaba? Eu posso agradecer também. Eu posso agradecer também,